Fala galera, beleza? Julinho da Histeg para iniciar mais um vídeo no canal para vocês que estavam aí enchendo as paciências, porque queria carro de rua que queria kitzinho padaria que queria carro básico estamos aqui com um belo exemplar aqui na PK Garage, os caras estão até fitinhas, é louco, devolução logo, logo vai ter mais a lá, mais uma é, a gente está aqui com o gol do Marcelo, que não é o Marcelo, é outro Marcelo o que esse carro veio para a gente fazer ele já rodava turbo há muito tempo esse carro, é o único dono na família dele era do avô dele até que chega o neto para desgraçar com tudo sempre assim pelo que ele falou, o avô dele se não me engano, acho que é isso mesmo, tirou o carro zero ele era original CHT esse carro, passou a mecânica para AP, etc e tal, e aí começou a acabar com tudo aí montou um kit, esse carro tem um kitzinho basiquinho como dá para ver aqui eu virei a pele ali né, creio eu que era 4248 é um contorno de gasolina original né, um motor e ele era carburado rodou muito tempo carburado e aí agora ele trouxe o carro para a gente fazer a instalação da injeção eletrônica né, passar por uma programável o que a gente fez aqui no carro a gente está usando uma FT450 ele já tinha a Wideband não instalada antes então a gente manteve obviamente a Wideband lá instalada e o que a gente altera quando faz um tipo de projeto desse é legal de fazer porque é relativamente simples vamos dizer assim né o que a gente fez aqui tiramos o distribuidor que esse carro usava o distribuidor colocamos uma roda fônica lá embaixo na polia frontal bobininha de Corsa essa bobina é bem legal para usar nesses carros funciona muito bem cabo de vela coletor de emissão obviamente né do MI pintadinho bonitinho mandamos fazer flauta original que a gente gosta de usar aquela que já tem o furinho aqui para colocar o sensor então a gente está usando PS10 de combustível PS10 de óleo PS10 original mesmo 4 bicos deca o short de 80 libras que para carro de rua fica excepcional esses bicos fizemos a pressurização em alumínio porque obviamente muda tudo aqui e também adaptamos ali o sensor de velocidade no câmbio dá um minuto para atender esse cidadão aqui voltamos então a gente está usando aqui aí fica bem legal o que a gente faz a gente coloca aquele sensor de velocidade do CLI né do Gol CLI que fica legal porque a gente mantém o painel que o painel é mecânico e a gente liga o eletrônico para a Feotec então a gente tem marcando lá velocidade de roda velocidade do carro no caso e eu consigo configurar pelo código do câmbio eu pego a relação de marcha e consigo configurar a marcha que o carro está rodando isso vai ter um impacto gigante estou sujando tudo assim eu estou pisando deu certo no momento no momento não é um negócio mais visual mas assim você quer depois colocar um booster aqui vamos para um booster com uma válvula MAC 3 Vias eu consigo fazer por marcha então é legal ter tudo e é aquilo que eu falo aproveitar todas as funções que a gente pode então a gente está usando PS10 de óleo PS10 de combustível temperatura do ar temperatura do motor velocidade de roda tipo a gente consegue usar bastante coisa a partir de linha de combustível o carro já tinha porque o carro já era turbo então a gente só refez pouca parte só a parte da frente aqui que a gente colocou tudo originalzinho refaz toda a parte elétrica aqui como vocês estão vendo positivo negativo esse carro quem fez para a gente foi o Ale fixamos tudo lá a Freotec no painel então bora começar o acerto agora vamos ver como que o carro responde 1.8 gasolina basiquinha aquele bom e velho kit padaria gourmet para quem estava reclamando de escolha como era aqui é o básico 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 e anda de 4 phantom isso daqui é raro é então quem tem tem quem não tem eu tenho eu vim pra lá tem alguns é 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 Se inscreva no canal. 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 Hoje é só entregar o carro para ele. Agora curtir a nova fase. Sexta-feira. Sexta-feira à tarde. Entregar o gol. Dois tanques hoje. Então, é isso aí. Até o próximo. Tchau.